1 bilhão e 600 milhões de reais vão ser investidos no fundo de financiamento estudantil. O FIES financia a graduação na educação superior de estudantes matriculados em universidades particulares. Apenas alunos com renda familiar mensal de no máximo 20 salários mínimos podem requerer o benefício. Em 2010, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, passou a ser o agente operador do FIES e os juros caíram para 3,4% ao ano. Além disso, passou a ser permitido ao estudante solicitar o financiamento em qualquer período do ano.